Chico, tudo bom? Oi, filho. Chico, vários amigos meus, alguns Lulomínios, alguns Bolsominios, perguntam pra mim se o mercado de moto em 2023 com o novo governo vai melhorar. Outros falam que não. Os Lulomínios falam que vai melhorar, que o preço das motos vai abaixar, isso e aquilo. Os Bolsominios falam que não, que vai explodir a economia, que os preços vão lá em cima, que aí o brasileiro vai se lascar inteira, não vai conseguir comprar mais moto. Na minha opinião, acho que não vai alterar nada, tá? Pode abaixar um pouquinho o preço, tudo, mas não é em função da economia ou da política econômica do novo governo. E sim de uma livre concorrência de mercado mesmo. O que você acha? O que você acha pra 2023 aí? Vai ter alguma variação de preço pra baixo, das motos, né? A economia, o governo que vai entrar, vai influenciar alguma coisa, no comportamento dos consumidores, o que você acha aí? Beijão. Bom, é um assunto espinhoso, né? Porque tem a ver essa, toda essa polarização, mas eu não vou fugir de responder, não. Eu vou seguir com a minha linha de raciocínio, que o nosso mercado de motocicletas, de veículos em geral, ele é balizado não somente pela questão de impostos, pela questão econômica aqui do nosso país, interna, mas principalmente por fatores externos, tá? Dólar, insumos, commodities, principalmente por isso. E foi isso que ocasionou toda a, todo o caos dos preços de 2020 até hoje, por causa dos fatores externos, né? e principalmente da pandemia, que fez com que as, o custo de traslado marítimo aumentou, o custo das aduanas, Enfim, aumentou, o custo do container aumentou absurdamente e, gente, tudo é container, tudo é marítimo. Não adianta pensar assim, ah, mas nós podemos produzir as motos aqui, não, não pode. Tem muitos componentes que são trasladados por mar, via marítima, porque é mais barato e é contratado container. Então, antes eram mil dólares, hoje custa mais de dez mil dólares o container. Depois da pandemia isso aumentou dez vezes. Isso não, não é achismo meu não. São conversas que eu tive com pessoas que trabalham exatamente com isso. Eu estou falando dez vezes, talvez já tenha passado das dez vezes, talvez seja até mais hoje. Isso graças ao caos que ocorreu com a pandemia, que ainda estamos em pandemia. Então, são fatores externos. Não adianta a gente ficar criando culpados somente aqui internamente. Não adianta. Isso é uma visão muito simplista de uma cadeia produtiva. E além de ser uma visão simplista, é uma visão muito ignorante, de realmente ou quem não quer saber ou quem não sabe mesmo. E nós temos, além de tudo aqui no Brasil, uma carga tributária absurda, uma lei protecionista absurda, vide, o processo produtivo básico, é o PPB. Eu já fiz um vídeo aqui, inclusive deixei vários links para que vocês conheçam o processo produtivo básico, que é uma das leis da SUFRAMA, que é a superintendência lá, a autarquia da Zona Franca de Manaus, que cria uma barreira alfandegária, um protecionismo aqui no Brasil e uma cortina de ferro para a produção de motocicletas aqui. Então, esse processo produtivo básico, que é o PPB, ele limita muito novas empresas virem para cá e eles alegam que isso é uma forma de proteger o consumidor e a indústria nacional. Mas eu não enxergo dessa forma. Mas aí é uma visão particular. Então, além de carga tributária, dificuldade logística dentro do nosso país, ou seja, são economia, política, coisas internas, nós temos fatores externos. Então, o que vai agravar o preço das motocicletas aqui no Brasil e veículos em geral? Será a crise que vamos viver em 2023. Vários especialistas durante 2022 têm alertado de uma crise e de uma recessão global em 2023. Isso são especialistas falando numa recessão global em 2023. O que isso pode levar a aumento do dólar? Pode aumentar... E aí, como é que funciona essa questão do dólar? Eu sei que é um assunto que é chato para alguns, mas eu preciso contextualizar para vocês entenderem e não simplesmente tirar a informação do nariz e falar ah, dólar não faz diferença 15 dias no dólar. 15 dias a variação do câmbio pode fazer uma pessoa pedir falência dependendo da situação. Faz diferença. Principalmente quando se fala em indústria que o dólar é que movimenta. Então, tem pessoas que são extremamente ignorantes que ficam vendendo informações que tiram do nariz. Então, só para vocês entenderem, eu estou dando um ponto, um ponto de uma série de outros pontos. Mas vamos supor que os Estados Unidos agora em 2023 aumente mais ainda a taxa de juros lá. Que o Banco Central americano aumente a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Como aqui o nosso Banco Central tem aumentado a taxa de juros. E o que que faz isso impactar aqui no nosso mercado brasileiro? Principalmente quando se fala em motocicletas que hoje as motos vamos falar de moto mesmo. As motos são vendidas em dólar, dolarizado. O que que isso afeta? Se o Banco Central norte-americano dos Estados Unidos o Banco Central americano lá nos Estados Unidos ele aumentar a taxa de juros todos os investidores todos não mas a maioria dos investidores aqui do Brasil investidores internacionais eles vão tirar os investimentos que são em dólar daqui do Brasil e vão botar nos Estados Unidos que é a economia mais segura do mundo. Quando sai dólar daqui o dólar aumenta e o real cai. então o dólar pipoca. E por que que eles fazem isso? Porque quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos aumenta é mais lucrativo dá mais dividendos rende mais dinheiro preciso falar de uma forma prática se o cabra que tá aqui o investidor que tá aqui botar o dinheiro lá por que que tem dinheiro aqui? Porque a taxa de juros aqui tá 13.7 13.75 tá legal então até pra gente aqui por isso que eu vivo falando pra vocês cara, pega o dinheiro aplica aplica porque quando você aplica o dinheiro você também aproveita essa taxa de juros alta então é o momento de guardar aplicar guardar não aplicar porque quando eu falo guardar às vezes o cara pensa que é pra botar debaixo do colchão aplica o dinheiro porque vai tá rendendo é o mesmo pensamento é o mesmo pensamento lá nos Estados Unidos então o investidor ele tira dinheiro daqui e bota na economia mais segura do mundo porque a taxa de juros lá aumentou é o mesmo pensamento os dólares os dólares saem do Brasil e vão pra lá o que que acontece o dólar aqui pipoca em relação ao real o real desvaloriza o dólar aumenta e o que que acontece as motos ficam mais caras e todas as marcas elas fazem as montadoras aqui do Brasil elas fazem uma projeção e eu tô falando aqui de uma forma muito subjetiva mas elas fazem uma projeção de 90 dias no mínimo a projeção do dólar em 90 dias tanto que a Honda esse ano 2022 ela aumentou as motos em janeiro e em abril eles fizeram dois aumentos significativos até mil reais algumas motos em janeiro e 90 dias depois exatamente por causa dessa variação do dólar muito bruxa então isso pode acontecer em 2023 pode se o banco central norte-americano aumentar a taxa de juros absurdamente pra poder conter a inflação que já passou dos 7% lá nos Estados Unidos a Europa tá sofrendo inflação que eles nunca viram então isso tudo são sintomas de uma recessão isso pode nos impactar sim outra coisa que a gente tinha muito receio também que podia vir no embalo é a desaceleração do mercado da indústria chinesa da economia chinesa com essas restrições do C19 e tudo mais só que a gente teve agora os 45 minutos do segundo tempo o Xi Jinping ele anunciou que estaria diminuindo essas restrições pra quase nada e agora foi anunciado agora eu tô dizendo ontem dia 26 foi anunciado segunda-feira dia 26 que as restrições para pessoas que vão entrar na China não seriam mais tão restritas a pessoa que vai lá pra China tinha que fazer a quarentena e eles tinham várias restrições por causa do C19 agora não tem mais então eles agora vão emitir novamente passaportes para chineses viajarem ou seja os caras estão querendo reacelerar a economia e isso é bom pra gente porque a China é o nosso maior parceiro comercial então eu tô falando pra vocês de fato situações que fogem simplesmente do controle interno das situações internas que nos causam causam muita revolta imposto caro tudo mais mas tem essas questões externas guerra e tudo mais que podem impactar sim então não é simplesmente fazer aqui pegar uma bola de cristal e dizer vai aumentar o preço vai baixar o preço eu acredito que não teremos preços mais baixos por que? pode ser que tenha algum problema na cadeia produtiva falta de insumos desaceleração de algumas economias isso pode gerar um problema e como eu falei saída de dólares daqui do Brasil saída de dólares isso aí vai aumentar o valor do dólar isso vai fazer uma desvalorização do real e as motos vão ficar mais caras qual o fator que pode levar as montadoras diminuírem o preço que eu acho difícil competitividade mas como há uma visão muito clara aqui no Brasil dos empresários de entender que o brasileiro se você botar mais caro ele paga eles continuam fazendo isso então qual o pensamento deles? aumentou o dólar eu vou aumentar a moto se a Honda aumentar a moto todas as outras aumentam porque elas vão entender bom se a gente botar aqui o brasileiro aumentou ele paga a gente não tem o senso crítico de falar assim eu não vou pagar então aqui nós somos dóceis a gente paga lá fora se eles fizerem isso ninguém compra então a coisa que a gente tem que educar através do canal aqui do canal é isso mesmo é educação financeira é a gente tentar mostrar pra vocês não aceitem não comprem não é boicote é o consumo consciente mas não aceitem aumentou o preço não compra não compra simplesmente isso faça de acordo com a sua necessidade não compre aquela moto zero compre a moto usada enfim mas aqui no mercado eles entendem isso então hoje a Badiade ela chega fez aí uma diferença mas se a Honda daqui a 90 dias observar que aumentou lá o Banco Central Norte-Americano aumentou a taxa de juros e o dólar pipocou aqui eles vão aumentar mais mil reais a moto o que a Badiade faz? bom a Honda aumentou eu vou aumentar também já que a galera está pagando eu vou aumentar também todo mundo aumenta foi o que aconteceu em 2020 porque também os custos aumentaram a gente entende mas depois disso a bola de neve começou a aumentar porque eles entenderam que todo mundo paga a exemplo da CB500X que teve um aumento de preço absurdo em 3 anos e se você olhar lá fora nenhum veículo teve o mesmo percentual de aumento de uma CB500X e aqui no Brasil isso procede porque o brasileiro aceita então não é tão simples a gente falar que vai baixar o preço ou que um governo ou desgoverno ou outro governo ou que esse governo vai ser melhor ou pior não é somente isso é isso que eu quero deixar claro para vocês não adianta só ter uma visão só você tem que olhar o todo o fator interno e o fator externo infelizmente o mercado é dinâmico é igual a biruta ele é dinâmico pode estar soprando para o norte e depois sopra para o sul e depois lascou entendeu então a gente tem que observar tá e aí para isso que a gente sempre fala aqui o consumo consciente faça as 3 perguntas de ouro eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto eu preciso dessa moto agora se der não em qualquer uma dessas perguntas bastando um não independente da ordem não compre e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal